Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e o vídeo de hoje é o vídeo dos alvos do Objetivo Solo do Platinum Jones. Estamos no dia 29, desta vez com o armário da pancada forte com aquele explodido de habilidade ofensiva, onde é uma tag que não estava a esperar que fosse assim usada aqui para este evento, que é esta aqui, logo a primeira tag todas, ofensivo, surto de dano, onde vamos colocar só assim para ser mais rápido, porque é literalmente uma tag muito, muito grande, que é a Avó, Homem-Aranha Trás-Furtivo, Gambit, Espancador, Fênix, Bispo, Cable, Killmonger, Electro, Viva Negra, Punho de Ferro, Ciclop, Aniquilador, Outro Ciclop, Corvas de Veio, Domino, Gamora, Correão Vermelho, Longshot, Medusa, Namor, Pessoa X, Próximo Midnight, Punho de Ferro Imortal, Rocket, Sasquatch, Surfista Prateado, Tempestades, Torsch, Velho Logan, Vespa, Vigilante, Viva Negra, e o Wolverine Armas X, portanto, literalmente uma tag absurda, tanto que são 13 lutos para fazer desta vez, portanto, convém fazer isto bastante, mas, sem mais demoras, vamos então ver alguns alvos fáceis para conseguir. Como isto é uma tag que até é bastante abrangente, temos aqui, por exemplo, nos duelos, um alvo que já apareceu, www.indars, que é uma viúva negra, 2 estrelas, 141 da avaliação, mas como é tão abrangente, tanto que, se pesquisarmos a mesma coisa, aparece esta Domino, www, que é uma 3 estrelas, 960 da avaliação, é um bocadinho mais puxado, mas é uma possibilidade também, isto desta vez foi lançado, ou neste caso, gravado, antes do lançamento de um pouco de truques, portanto, convém ter aqui mais alguns alvos, mas, vou agradecendo mesmo a eles, por isso, temos aqui estas duas opções com duelos, já assim, facilmente, e a mesma coisa acontece aqui com o alvo, que era o Corvus Gleve, com o nome 368025, 3 estrelas, 357 da avaliação, é uma das opções também, mas, para pesquisar, aparece, por exemplo, aqui, uma Gamora, que é, literalmente, 3681215, 485 da avaliação, 3 estrelas, portanto, novamente, outro alvo para duelos, bastante fácil também de fazer, mas, também temos as missões. Para quem se lembra, aqui, por exemplo, quando foi para a Ordem Negra, ou para o Exército de Tanos, como dizia a Tag, temos aqui, na missão 1.2, logo, seguindo aqui do Fanático, um Corvus Gleve, também há nas outras dificuldades, como mencionei nesse tal vídeo, do Exército de Tanos, mas, aqui, temos, então, uma opção fácil, literalmente, a segunda luta, ainda puxo um bocadinho, mas, é uma boa opção, e, tem, também, a opção da missão 2.1, também iniciante, se formos aqui pelo portal da esquerda, vamos parar aqui um caminho, com, logo, um Punho de Ferro Imortal, seguido de um Deadpool, mas, é interessante isto, é que, apesar de ser um pouco puxado, e, se não quiserem, ter que sair tantas vezes na mesma missão, a seguir, depois daqui do Deadpool Massacre, temos o Avocca, depois o Mouse, e, depois, aqui, um Bispo, portanto, logo, aí, é uma opção, a filha escravata, acho que não conta, porque não estava lá na lista, mas, logo, aqui, temos uma missão que tem 3 opções, tem, aqui, várias lutas, mas, ainda assim, acho que, pode compensar mais, por exemplo, se quiserem fazer, sem ter que sair tantas missões, e, como desta vez, né, são 13 lutas, não é aqui, aqui, como são 13 lutas, eu não vou estar a fazer, aqui, a luta, a demonstrar, a coletar o armário, mas, podem perceber, qual é que é a tag, é aqui, o máximo, faria uma luta, mas, como este vídeo está a ser feito, mais rapidamente, porque temos outros 2 vídeos, que vão ser lançados, mais à frente da noite, porque tem a ver com os postos lançados pelo Kabam, acho que estou por terminar este vídeo, portanto, espero que tenham gostado, espero que tenham-vos a ajudar, então, neste objetivo, só que é um pouco mais complexo, no sentido, que tem muito mais lutas para fazer, portanto, tem aqui, vários alvos, fiquem, então, atentos a estes 2 vídeos, que eu mencionei, que vão estar no canal, nas próximas horas, não devem demorar, assim, muito tempo, espero, nem que o lanço, já, no início da madrugada, mas, vão sair, já estão gravados, é só preparar e editar, portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, como disse, espero ter-vos ajudado, deixem nos comentários, algumas ideias, por exemplo, que tenham, também, de outros alvos, se for mais fácil, para fazer isto, porque, como é uma tag, até bem extensa, tem várias opções, há várias outras opções, que, por exemplo, estão nos vídeos anteriores, que até dariam para isto, portanto, este foi o vídeo, não vou falar, assim, nada mais, sou o Mr. King, e até à próxima, fuuuu!